Música Olha o pato Oi patinho Vem cá vem, vem cá Vem cá filho Eu não estou a fim de correr atrás do pato não É mandioca o cabeçudo É que eu não conheço a coisa Eu que não sou do Mato Eu sei que é mandioca Essa minha vé é foda Vem cá ô pato tonto Vem cá vem Vem cá Ah a outra está deitada ali Olha o outro patinho Está chocando os ovinhos Vai ser patinho Sério? Sério? Ela voltou hoje Mas o otário já está chocando né Oi? Oi? Vem cá Vem cá ô pato Eu não gosto do Cleber não Ele ajudia Vem cá ô bestado Foda-se Filma ali ó Eu corriendo atrás do pato Vem cá Vem cá Vem cá Oi é forte Não é fácil você pegar não Vai cansar Vai quebrar os pés Vai quebrar os pés De coisa Vai machucar ele Thiago Olha só Não pega Deixa ele Thiago Ele vai se machucar Ele gosta de bicho Aí Cadê o pato Está pegando Dá para fazer carinho Né Lê? Dá Não vai me bicar? Não Vem cá ô Olha aqui ó Olha que bonitinho Que bonitinho Oi menino Te peguei Não vai pegar Peguei Você Ai menino Que loucura porra Que loucura porra Não vai pegar Não vai pegar Eu não vou pegar Não vai pegar Não vai pegar Não vai pegar Né Lourdes Você Eu Obrigado.